Em uma cidade com rotina de trânsito intenso, é quase impossível identificar condutores sobre efeito de bebidas alcoólicas. Situação perigosa não somente para os motoristas, mas também para os transeuntes, já que a ingestão reduz os reflexos e pode ocasionar acidentes. As multas para condutores que tentam burlar as leis de trânsito não são baratas. R$ 2.934,70 a multa por embriaguez. Além de suspensão por 12 meses da CNH, retenção do veículo, processo administrativo e criminal. No caso de reincidente, a multa pode chegar a R$ 5.869,40. A combinação perigosa ao que direção continua sendo praticada principalmente nos finais de semana, mas o índice de abordagem de condutores sobre efeito de bebida alcoólica vem reduzindo. Em 2018, de 20 a 30% das abordagens constataram condutores embriagados. Esse ano, de 10 a 5% dos condutores estavam sobre efeito de bebida alcoólica quando dirigiam. A gente tem observado uma diminuição no índice de embriaguez no volante, mas ainda ocorre. Ainda ocorre, infelizmente a gente está no dia a dia aqui nessas operações, a gente ainda percebe que o pessoal não está ciente dessa situação gravíssima que é beber e dirigir. Além de gerar perda de reflexo, pode causar acidentes? Pode, com certeza. Ele está prejudicando a própria segurança dele, como a segurança dos demais pedestres, condutores de veículo. Então, isso é um risco muito grande aqui para a de Paraná. A lei seca completou 10 anos do ano passado, provocando grandes impactos na segurança viária brasileira. As autuações ultrapassaram a 2 milhões. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2017, foram registradas 20.486 negativas ao teste, enquanto outros 19.083 motoristas foram autuados por embriaguez. Já esse ano, foram 6.671 multas por recusa e 5.909 por uso de álcool até maio desse ano. A recusa ao bafômetro é uma infração de trânsito gravíssima, com a mesma penalidade de dirigir depois de beber álcool, ou seja, multa de R$ 2.934,70. O valor da multa de trânsito pode ser multiplicado por 3, por 5 ou até 10 vezes, se depender da gravidade da infração que gerou a penalidade. A diferença é que o condutor embriagado, que se nega a soprar o aparelho, corre menos risco de ser enquadrado por crime e ir para uma delegacia, dizem os especialistas em direito de trânsito. Até um certo limite do teste do bafômetro é um procedimento administrativo. Ele vai receber a multa, recolher a habilitação dele e a habilitação dele vai ser suspensa por 12 meses. A partir de um certo índice no teste do bafômetro, isso gera um crime de trânsito. Esse crime vai ser conduzido para a delegacia, lá ele vai responder um processo criminal. Então, o delegado estipula a fiança para ele e vai responder um processo criminal. Além da multa, além do recolhimento da habilitação, a suspensão da habilitação por 12 meses. Em Xiparaná, a fiscalização foi reforçada com 12 servidores do DETRAN, 12 policiais militares e 6 policiais civis. São duas operações por semana e oito por mês. Só no mês passado, foram 212 infrações, 46 por embriaguez, com apreensão de 56 veículos. Música Música